Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. E principalmente da nossa série, a série sobre menopausa. O último vídeo, gente, foi muito legal. Se você não assistiu, aqui tá no card, sobre menopausa precoce, que é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos. E hoje vamos estar falando sobre perimenopausa. O que é isso? Aquela fasezinha cheia de sintomas que acontece a partir dos 40 até o momento da nossa menopausa. Gente, vocês sabem o que é perimenopausa? Perimenopausa é aquele período que acontece geralmente a partir dos 40 anos e até os 50. A grande maioria das mulheres, elas entram, geralmente, nessa perimenopausa a partir dos 45 anos. A grande maioria. Então, primeiro ponto, como saber que eu estou na perimenopausa? Gente, menopausa, ela é uma viagem, né? Se Deus permitir, a gente vai passar por ela, vamos entrar nela, vamos entrar no climatério. Então, não tem jeito. Como a gente sabe? Pela idade. Então, se você passou dos 40 anos, 45 anos, e começou com alguns sintomas que eu vou estar explicando para vocês, você está na perimenopausa. Então, quando a gente pega, vocês sabem que eu adoro um número, né? A gente tem um número muito interessante, que é em 2025, mais de um bilhão de mulheres estarão passando por essa fase de transição, que é entre a fase reprodutiva para a não reprodutiva, que a gente chama de perimenopausa. E o que acontece? Quando eu peguei até um outro artigo muito interessante, que ele fala é que essa fase, ela é tão sintomática que praticamente 90% das mulheres necessitam de um atendimento médico. Então, olha isso, gente, o quão sério que isso é, né? De tão incômodos que são esses sintomas. Os sintomas, eles podem variar de mulher para mulher. Não tem como a gente fazer, tipo, ah, é uma receita de bolo, todas vão passar por isso. Não, não é assim. Primeiro ponto, a gente tem que ver quantos folículos que a gente ganhou lá naquela cesta, que eu expliquei nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu a nossa série, assista os outros cards. Tem vários vídeos falando sobre a menopausa, sobre os sintomas, né? Sobre como saber que eu estou entrando na menopausa. Isso daqui é importante, porque às vezes alguma dúvida que você tem, eu já respondi lá em outros vídeos. Se eu não respondi, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, né? Para que eu possa fazer outros vídeos que possam vir a te ajudar. Então, gente, esse período, esses folículos, eles vão acabando. E são eles que fazem... Então, várias reações que acontecem no ovário que produzem um amônio que chama estradiol. Esse estradiol, ele vai atingir o nosso corpo como um todo e a falta dele começa a gerar os sintomas. O que a gente mais vê, principalmente em consultório, é o primeiro sintoma, é uma alteração menstrual. Então, a gente fala que tem alteração menstrual precoce e alteração menstrual tardia. A alteração menstrual precoce é aquela que começa com alteração do fluxo. Então, nossa, eu menstruava mais e aí começou a diminuir. Ou eu sempre menstruei pouco e esse fluxo começou a aumentar. Então, essa primeira alteração, que ela é muito sutil. Você fala, ah, acho que eu estou mais estressada. Ah, aconteceu alguma coisa. Então, altera. Então, esse é o primeiro. Depois, ele passa a alterar o período. Então, a mulher começa a ficar um mês sem menstruar, dois meses sem menstruar, e aí menstrua. E depois fica três meses sem menstruar. Então, quando começam essas alterações maiores da menstruação, provavelmente você está chegando ali perto da sua menopausa. Então, gente, nessa fase, igual eu tinha falado, esse estrogênio, ele começa a cair, o FSH começa a subir e começa uma série de alterações. E são alterações gradativas, né? E não é uma coisa constante. Eu acho que isso que é o que deixa todo mundo mais desorientada, que eu acho que é a palavra que a gente fica nessa fase de perimenopausa. Por quê? Numa fase, você menstrua. Aí depois, no outro mês, você não menstrua. Quando não menstruou, você tem fogacho. Aí menstruou, o fogacho some. Aí você tem mais irritação. Aí depois você não tem. Aí você dorme. Um mês você dorme. No outro mês, você já não consegue dormir. Então, fica tudo muito instável. E eu falo isso que parece... Eu falo que parece que tem um vácuo de tratamento aí, né? Porque as pessoas, os médicos falam, ah, mas você ainda não menopausou. Então, a gente tem que esperar a menopausa acontecer. E não é bem por aí. A gente tem várias, várias alternativas que a gente já pode começar a fazer isso daí desde o começo. Desde quando você começa a sentir esses sintomas. Principalmente para melhorar a sua qualidade de vida nessa fase. Eu entrei na menopausa de uma forma muito abrupta. E isso me mudou muito. Inclusive, a minha percepção sobre menopausa. Porque eu sempre ouvia falar sobre ela. Sempre ouvia as queixas. Mas quando você sente, é totalmente diferente. E é muito sofrido. Não é uma coisa simples. Lógico, gente. Tem mulheres que vão passar ilesas, que não vão sentir nada. Amém. Graças a Deus. Mas tem mulheres que sofrem muito com isso. E esse sofrimento, ela fala, gente, será que é da minha cabeça? Nossa, mas mês passado eu não estava assim. Ai, mas eu comecei a ter dor. Dor no corpo. Dor em tudo quanto é lugar. Aí depois melhora. Aí você vai em um... Ele fala, mas você não tem nada. Então, é muito difícil. É uma fase complexa, tá? Pra gente falar sobre ela. Eu elenquei quatro sintomas que eu mais percebo na minha rotina médica. Primeiro, que foi as alterações de menstruação. Que foi o que eu já falei ali atrás. Essas alterações de menstruação também. Essas alterações de hormônio também. O que eles geram, gente? É uma fase que a mulher, ela está muito mais propícia a desenvolver. A miomatose. Os pólipos uterinos. Os cistos no ovário. Principalmente por conta dessa flutuação. Então, nesses casos. Eu estou lá. Parece que cada ano eu estou fazendo mioma novo. Gente, tem o que ser feito? Tem. Tem o que ser feito. Por isso é tão importante você ter um médico pra chamar de seu. Que você confie. Que você consiga compartilhar essas angústias com ele. Porque é uma fase. Então, essa fase. Ela acontece muito isso porque... Principalmente pela deficiência da progesterona. Que é um dos primeiros hormônios que caem. Tem como a gente repor a progesterona? Progesterona tem progesterona hoje a gente repõe a micronizada. Que é a bioidêntica. E ela ajuda a regular muito esse fluxo menstrual. Ela ajuda a organizar isso. Porque tem mulheres que ficam menstruando um pouquinho o mês inteiro. Então, não aguenta aquilo ali. Aí ele começa a dar candidíase de repetição. Começa a alterar a vida sexual do casal. Então, começa a bagunçar muitas coisas, né? Então, tem o que ser feito? Tem, gente. Tem o que ser feito. Alguns casos necessitam de uma progesterona maior. Sim, por exemplo, um DIU de Mirena. Ou mesmo uma pílula combinada de baixa dose de uso contínuo. Então, cada caso é um caso. Mas é muito importante você estar ali no olho a olho com os exames na mão pra ter essa conversa com o seu gineco. O outro, o segundo sintoma que eu mais percebo nessa fase é a ansiedade e a depressão. É uma tristeza que ninguém sabe de onde que vem. Parece que tá tudo bem, mas o meu mundo tá cinza. Eu não consigo ficar feliz. Isso daí pode ser deficiência de estrogênio. Então, tem que pensar nessa hipótese. Não achar o todo. Por isso que eu acredito muito nessa medicina multidisciplinar. Nessa medicina em que a gente um complementa o outro. Porque a terapia é super importante. Porque a mulher está mudando, né? Tá tudo em mudança. Tudo, tudo, tudo no corpo dela. Em alguns casos, o uso do antidepressivo é muito indicado. Tanto é que quando a gente procura a estatística o maior risco de suicídio da mulher a maior concentração de suicídio da mulher ele é nesse período dos 45 anos aos 55 anos. Então, a gente não tá brincando. A gente não tá falando de Ah, é uma tristezinha. Não é. É sério. Principalmente mulheres que tiveram depressão pós-parto que tem um histórico de depressão. Cuidado, tá? Vai procurar ajuda. Não fique segurando essa barra sozinha. Porque ainda tem muito tabu. Eu vejo mulheres, gente, no consultório, atendo mulheres super conceituadas que tem vergonha de falar que tá chegando perto da menopausa ou que menopausou. De pensar Nossa, mas o que eles vão pensar de mim? Que eu sou uma velha agora. Gente, não. Todo mundo vai passar por essa fase. Se Deus permitir que você esteja viva, minha filha. Você vai passar. E ok, vamos juntas. Tamo todo mundo junto aqui. Vamos que vamos. Tem solução. A gente só tem que aceitar e entender. Uma vez que você entende, eu acho que isso fica muito mais leve, né? Muito mais fácil. O outro que eu elenquei é o ressecamento vaginal. Então, o ressecamento vaginal, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas ele acontece por diversos motivos nessa fase. Primeiro, que é a deficiência do estrogênio. E às vezes a deficiência do estrogênio leva a uma mudança do ciclo menstrual. Se esse ciclo menstrual tá alterado e a gente usa uma progesterona pra tentar consertar isso, o próprio uso da progesterona, principalmente os injetáveis de três em três meses, eles podem gerar esse ressecamento vaginal. E isso é muito difícil porque a vagina, ela fica mais dolorida, ela fica... A gente tem muito mais chance de ter infecções urinárias de repetição porque a vagina, a bexiga, elas são tudo pertinho. E o reto também. Então, a vagina, ela é uma membrana que ela separa a bexiga do reto. Se isso daqui tá muito fininho, essa bactéria, ela pode andar por aqui. Então, tem que ser tratada. A gente tem algumas opções. A gente tem o uso do hormônio vaginal, que tem que ver com o seu médico qual é a indicação, se você tem indicação ou não. A gente tem o uso dos lubrificantes. Sempre colocarem lubrificantes à base de água, gente. O lubrificante, ele é usado na hora do sexo. E a gente tem os hidratantes. Inclusive, eu faço parte, eu tô fazendo parte de montar aí um produto, né, como médico mesmo, de um produto novo que vai trabalhar nessa questão sobre a hidratação vaginal. Tem muita novidade pra vir ainda. Então, o principal ativo que a gente usa muito é o ácido hialurônico. E ele é usado a cada três dias. Ou eu recomendo muito usar, por exemplo, na quinta e na segunda-feira. Então, você vai passar. Ele não serve pro ato sexual, mas ele vai ajudar a melhorar essa camadinha, a hidratar, a ajudar a pele a puxar mais a água. Então, tem o que ser feito. Não fica sofrendo sozinha, pelo amor de Deus. E outro sintoma são as ondas de calor. As ondas de calor, elas chamam muita atenção. Porque é extremamente desagradável. Você pega, você tá lá no meio de uma reunião, de repente vem aquele calor, começa a sudorese. E geralmente, ele é da cintura pra cima. O cabelo começa a ficar molhado. Então, principalmente em situações de estresse. Quando você passa uma situação de estresse, parece que aquele fogacho, ele sobe de uma vez. Então, mas tem muitas mulheres que não vão ter esse fogacho na pele menopausa só quando menopausar mesmo. E um outro sintoma que eu acho também que faz a gente procurar o médico é o engorde. Então, começa a engordar. Tem um estudo muito interessante, um estudo de Swan, de Michigan, que ele fala que ele fez um estudo, eu não lembro agora, 300, 250 mulheres. Ele acompanhou por seis anos essas mulheres na perimenopausa. Então, não é na menopausa. Foi antes de menopausar. Essas mulheres, elas aumentaram meio quilo de peso ao ano. Olha que tragédia. Aumentou seis centímetros de circunferência abdominal, 10% de massa gorda e ainda piorou 1% de massa magra. Ou seja, além da gente engordar, a gente engorda ainda é gordura, não é nem músculo. Então, tem como a gente resolver isso? Tem. A gente tem as indicações da terapia de reposição hormonal. Hoje em dia, a gente vive uma hormoniofobia muito séria. Todo mundo tem medo do hormônio da câncer de mama, do hormônio engordar. Hoje a gente sabe que o risco do hormônio mesmo, quando você é feito, você excluindo que o próximo vídeo nosso será sobre quem não deve usar o hormônio. Vou explicar direitinho para vocês. E depois sobre um como quem deve usar. Eu acho que isso vai ficar mais claro. Mas, quando a gente exclui essas pessoas que não podem e ajusta esse hormônio, principalmente o bioidêntico, que é o micronizado, de acordo a dose para você, você vai ter uma melhora muito importante. E o outro grande medo do uso do hormônio seria o medo de engordar. E realmente o que faz engordar não é o uso do hormônio exógeno, no caso, mas sim a falta do hormônio. Então, a falta do hormônio, como eu expliquei lá naquele vídeo dos sintomas, ele aumenta muito essa nossa circunferência abdominal. E isso a gente já vê na perimenopausa. Então, o corpo já começa com essas flutuações de hormônio alterar todo esse ciclo. Se você tem dúvidas, se você ainda ficou com alguma coisa sobre esse tema de perimenopausa, comenta aqui para mim, porque essa série ainda não acabou. Essa série vai estar recheada de conteúdos para vocês. Então, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e fique atento ao nosso próximo vídeo que vai ser sobre quem não deve usar o hormônio, quem está contraindicado o uso de hormônio. Um beijo, fica com Deus e até lá! E aí